O Ministério da Agricultura e da Pesca o Departamento do Corpo Guarda Floresta Extensão capacita a formação da Guarda Floresta Cira e do município de Cova Lima com a área técnica florestaniana pela área de expansão e a área de tumba e a treino vamos revelar a lei que o regime geral florestaniano da Guarda Floresta Cira e do município de Cova Lima o Departamento do Corpo Guarda Floresta Extensão já está na semana 23 até além da Heloa Capo Apesita Sournes e a área técnica a lei de Zameina a regime florestaniana da Guarda Floresta Cira e o vele socialize e o vele e o vele e o vele e o vele e a compra a funda e a base a a a a e a a . e se tornou o início. Nós, no momento, nós estamos ali nas regiões de florescentes, para que nós nos abelhamos. Para que elas se tornassem para a florescentes, para que nós nos habíamos de 3 países, para que nós nos abelhamos. E nós nos abelhamos. Nós precisamos de uma forma de formação, membro do Corpo Guarra Floresta, município de Cova Lima, Jairzinho Ducarmo, considera que a formação é uma forma de formação geral do técnico florestaniano. Jairzinho Ducarmo Encantado e também a formação de Bogotá Floresta e município de Covalimane realizada durante o ano passado e quinta-feira não se remonta e a sábado fin de semana. Atacu Suarez, minha reportagem.